Quem quiser dançar É diferente Na minha rua estão todos admirados As visões de dentro são redondas Onde comemos os pratos são quadrados Um dia deste espalhão que eu me lembrei Dentro de casa eu tinha que mudar Quando o momento do banco foi redondo Uma surpresa à mulher eu queria dar Quando chegou foi direitinho à cozinha Eu nem sabia mas aquilo deu um estrondo A perguntar onde é que eu vou comer Eu respondi hoje come no meu dom É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo, acredita, podes crer É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo que tu hoje vais comer É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo, acredita, podes crer É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo que tu hoje vais comer A minha casa de todas é diferente Na minha rua estão todos admirados As visões de dentro são redondas Onde comemos os pratos são quadrados Um dia desse foi então que eu me lembrei Dentro de casa eu tinha que mudar Troquei os pratos quadrados por redondo Uma surpresa à Diana eu queria dar Quando chegou foi direitinho à cozinha Eu nem sabia, mas aquilo deu um estrondo A perguntar onde é que eu vou comer Eu respondi hoje come no redondo É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo, acredita, podes crer É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo que tu hoje vais comer É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo, acredita, podes crer É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo que tu hoje vais comer É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo, acredita, podes crer É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo que tu hoje vais comer É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo, acredita, podes crer É no redondo, Diana, é no redondo É no redondo que tu hoje vais comer Obrigado, gente boa!